Sejam todos bem-vindos, o Ronda está começando. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Olha aí, você deve estar se perguntando assim, o que o Oseias vai abordar hoje no programa? Será que ele vai falar sobre lama no pontal? Seguramente, o nosso jornalismo já se movimentou para isso aí. Agora, eu também quero abordar casos policiais, onde a Polícia Civil está investigando, a Polícia Militar já fez a parte dela lá atrás. Ontem, nós fomos surpreendidos com a notícia de um sequestro. Tínhamos aqui uma cena de sequestro, muita gente falou o que quis, inclusive, e a polícia agora segue as suas investigações. Mas a vítima de prenome Tiago, morador de Soretama, foi liberado, não é? Ele já está, inclusive, com a família dele. Mas a polícia agora segue as suas investigações. E ontem, na conversa que eu tive com o delegado Fabrício Lucindo, que chefia essas investigações, ele me disse que muita coisa deve ser usada para compor as investigações. Uma delas, as últimas imagens mostrando o Tiago. Tiago, você se lembra bem do caso? Teria saído da casa dele, foi para a Caixa Econômica, o delegado, inclusive, já disse que vai pedir as imagens da Caixa Econômica e também pediu a do Shopping Pátio Mix. Essas imagens eu tenho para mostrar para você. Muita gente disse o seguinte, nossa, o sequestro aconteceu dentro do Shopping? Aí ficou aquela coisa, aquela polêmica, não é? Dentro do Shopping? Não foi dentro do Shopping? Obviamente que o Honda não disse isso. Eu quero que a polícia diga qual o local. Mas se eu tiver as imagens aí, eu quero mostrar. O Tiago, ele chegando no Shopping, está aí, esse carro é dele. Chegou tranquilamente, está aí, ele deixou o carro dele do estacionamento, entrou no Shopping e logo depois saiu do Shopping. Está aí, imagens dele no Shopping. Ele foi, inclusive, comprar um lanche. Essas imagens foram liberadas pelo Shopping Pátio Mix. Eu quero agradecer a todos. Aí a polícia também tem essas imagens. E ela vai servir, obviamente, de peça de investigação. Porque não foi... Olha ele saindo aí, olha. Olha o morador de Soretama saindo de dentro do Shopping e indo embora. Estava lá no estacionamento. Agora, a polícia quer saber quem é que esteve com o Tiago, né? Quem é que esteve com ele? E as investigações agora serão exatamente neste foco. Portanto, olha aí a imagem de fora do Shopping, ó. Essa imagem também é muito importante e vai ser usada lá pela delegacia, comandada pelo delegado Fabrício Lucindo. É assim que começamos, então. No rádio ou na TV, a notícia chega até você. O Pontal do Ipiranga estava bom demais para ser verdade. Fiquei até impressionado, porque eu não costumava ir à praia do Pontal. E eu fui à praia do Pontal. E desta vez, para curtir um pouco, né? Sem trabalho. Vou lá sempre a trabalho. Desta vez, para curtir um pouquinho. E eu vi umas imagens belíssimas dessa praia. Eu tenho essas imagens para mostrar? Olha só como estava a praia do Pontal. A praia do Pontal tinha águas cristalinas. Segundo as análises que foram feitas até este momento, entre graus que foram analisados de supostas presenças ruins nesta água, o Pontal, nesse momento aí, até esse momento, tinha o nível 13 que mostra água até cristalina. É próxima de cristalina, não é? O nível 13. Mas aí, nas últimas análises, o nível subiu muito, foi para mais de 100. E aí, eu quero mostrar imagens agora que estão sendo divulgadas pela Prefeitura Municipal, que são essas aí. Esse vídeo está rodando o Brasil inteiro, porque o Pontal do Ipiranga é um balneário muito importante. Não apenas para Linhares, para o Estado, para o Brasil, seguramente. Muitos mineiros, paulistas, cariocas, eles vão para o Pontal para curtir o Pontal, não é? Na sua essência natural, tem as belezas naturais, enfim. E agora, a imagem que nós temos é exatamente essa que está sendo divulgada pela Prefeitura. Significa dizer, isso aí, ó, Praia do Pontal do Ipiranga está interditada, imprópria para banho. A água, segundo banhistas que foram lá hoje de manhã, ela está com uma imagem turva, não é? Uma coloração turva, que é exatamente o início dessa água barrenta que está agora sobre o Rio Doce. É exatamente isso. E como eu disse, o nível dessa suposta inundação, ou turbidez, está no nível maior que 100. Então, por isso, a Prefeitura, por precaução, ela interditou a Praia do Pontal do Ipiranga. Para a tristeza de muita gente, Foram milhares de pessoas que estiveram nessa praia, para curtir a praia, uma excelente praia, seguramente. Ontem, a Prefeitura reuniu a imprensa para dar coletiva, para falar a respeito. Primeiro, o Rodrigo Paneto falou a respeito dessa interdição, que foi necessária até, por uma precaução do município em si, se preocupando com os moradores. O que o Rodrigo Paneto disse, hein? Põe no ar! A programação do nosso litoral está mantida. As nossas festas, o nosso luau no Pontal do Ipiranga, as bandas, toda a programação de verão, ela está mantida. Nós só pedimos aos banhistas que evitem, nesse momento, o contato com a água devido à alta turbidez da pluma que se instalou no litoral. O que a Prefeitura pretende fazer com a chegada dessa pluma? O primeiro passo é continuar os monitoramentos diários, da forma que a gente tem feito, mantendo a população informada, com toda a transparência, e também sempre utilizarmos o princípio da precaução, que é a forma que a gente vem trabalhando desde o início da chegada da onda aqui na cidade de Linhares, e principalmente no mar, pedindo para que não usar. E, imediatamente, assim que ela se dissolver, que a turbidez voltar a níveis aceitáveis, a gente faz a desinterdição e libera a praia para o banho. Não tem nenhuma possibilidade de liberar essa praia aí, mas as análises continuam sendo feitas. O Luciano Cabral, ele falou mais tecnicamente a respeito dessa presença estranha na praia do Pontal do Ipiranga. Eu também quero ouvir. Põe no ar. Olha, em virtude de ventos e correntes marinhas, a pluma de turbidez que estava localizada em regência e povoação, até 35 quilômetros da Foz do Rio Doce, ela ganhou mais o norte. Então, predominando ventos sul, ela chegou até a ultrapassar o limite do município, que é em Barra Seca. Então, nós fizemos algumas análises, coletamos o material, e fizemos um sobrevoo. Hoje, constatamos realmente a presença de uma concentração média ao longo de toda a costa do município. Então, através dessa constatação, por um princípio de precaução, a prefeitura está dizendo que está suspenso a vulnerabilidade ao longo de toda a costa do município, até que essa turbidez caia, até que essa pluma seja levada para alto mar ou se dissipe completamente. Em todo o litoral, a vulnerabilidade, nós indicamos que está impróprio. Então, está impróprio para o banho. Nós não podemos proibir a pessoa de entrar na água. O que nós podemos fazer é instruir e informar. Então, nós estamos informando a todas as pessoas que, ao longo de toda a costa do município, em virtude da presença de uma concentração mais alta do material oriundo da mineradora São Marco, lá do acidente, nós orientamos que as pessoas não tenham contato direto com a água neste trecho, neste momento. Isso pode ser revertido a qualquer momento, dependendo, é claro, das condições do tempo. Uma vez que nós tivemos um vento que leve esse material ao sul ou ao leste, aí, então, nós iremos estar informando e as pessoas poderão, sim, voltar a frequentar as praias. Então, isso deixa um jogo aí de grandes expectativas. Agora, volta lá as imagens para eu encerrar esse bloco e trazer essa informação completa, porque o Balneário de Guriri está a cerca de 78 quilômetros daí, de onde a nossa imagem está mostrando. Significa dizer o quê? Em Pontal do Ipiranga, degredo e barra seca, praias interditadas até uma segunda ordem. Mas isso deixou em alerta até o Balneário de Guriri em São Mateus. Eu não estou falando que Guriri está interditado. Eu estou dizendo que eu conversei ontem com lideranças do município mateense e a informação é essa. Existe um estado de alerta, sim, no Balneário de Guriri também. Pode voltar aqui pra mim. Daqui a pouco de volta, eu quero falar mais uma vez sobre carros abandonados. Gente, eu encontrei uma captive abandonada aqui no Juparanã. Juparanã não, Jardim Laguna. Será que esqueceram esse carro lá? O prefeito Nozinho Correia sancionou a lei que visa o recolhimento desses carros pelo município. Mas a Polícia Militar também vai participar do nosso programa e ela vai abordar o assunto. Eu volto já com essas informações. A melhor opção de jornalismo da hora do almoço é o Ronda na TV. Olha só quem me visita. Aspirante Jéssica, tudo bem? Tudo ótimo, Zé. É sempre um prazer estar aqui no programa representando a Polícia Militar. Prazer a nós. Ó, eu vou abordar o caso que já teve aqui esse caso, não é? Caso de carros abandonados. Eu fiquei sabendo agora que tem pelo menos uns 300 carros abandonados aqui na cidade. O que aconteceu com esses caras, gente? Que deixaram esses carros aí ao léu, né? Sabe, Deus, o que aconteceu? Mostra lá. Imagens de carros abandonados. Isso aí é uma captive. É o carro dos meus sonhos, inclusive. Abandonado. Pensa. Esse ônibus aí, ó. Você sabe aonde eu peguei a imagem desse ônibus aí? Eu peguei lá perto do batalhão. É. O ônibus abandonadão. Pensa bem. Agora, tem outras imagens também que eu quero mostrar. E aí, eu quero relembrar que o município já está, já lançou mão, inclusive, nessa situação pra resolver. Resolver de uma vez. Porque antes, a gente ligava só pra polícia militar e dizia assim, aspirante Jéssica, polícia, alguém deixou o carro abandonado. Dá só uma olhada aí, ó. Esse aí cabe o Jardel, ó. Alguém deixou o carro abandonado aqui. E, de repente, a polícia vai lá, vê a situação. Só que a gente precisa entender que todo mundo tem direito de estacionar o carro onde quiser, não é? Exatamente, José. Existe uma diferença entre o veículo abandonado e o veículo estacionado. É muito comum nós recebermos diversas denúncias de vizinhos, de pessoas incomodadas porque o carro está estacionado em frente às suas residências. Gostaria de se orientar pra população que isso não é crime nenhum, não tem problema nenhum. Porque nós temos direito de estacionar o veículo regularmente aonde tiver vaga, aonde quiser. Teve a vaga, você vai lá e estaciona. Exato. Por quanto tempo aí a gente vai ver, né? Porque essa captívia, mostra lá de novo, ela está há seis meses aí, ó. Está há seis meses estacionada aí desse jeito, aí já está abandonado. Seis meses é impossível, né? Exatamente. Pelo Código de Trânsito Brasileiro, a competência de estacionamento, parada, ela é municipal. Com esse projeto de lei do doutor Tarcísio aí, agora a Polícia Militar, ela pode agir a respeito disso, porque a partir de dez dias, dez dias o veículo está no local. A partir do décimo primeiro dia, ele já é considerado abandonado. Olha aí. Aí, a gente entra em contato, né, com o proprietário do veículo e ele tem um prazo de mais dez dias. No prazo de dez dias. Se ele não der retorno, não mostrar interesse nem nada, esse veículo ele é recolhido. Aliás, eu tenho o Tarcísio Silva, depois eu vou voltar nessas imagens aí, eu tenho o Tarcísio Silva falando a respeito disso, porque o prefeito Nozinho Correia, gente, sancionou a lei, né? Se ele sancionou a lei, agora o município pode gerir em cima dessa situação, hein? Atenção você que gosta de deixar o seu carro trinta dias aí, por aí. Tarcísio Silva, põe no ar. Eu fico feliz porque foi um trabalho de estudo, de consultoria de meses levado ao plenário da Câmara. Recebemos de todos os colegas vereadores o apoio para a aprovação do projeto. Foi para análise da Procuradoria Geral, do município de Linhares, através do doutor Ricardo, que também deu parecer pela legalidade e o prefeito sancionou essa lei. Então, importante para o município e muito importante para a vida do legislador. Com isso, o senhor entrega nas mãos da Polícia Militar ou a Polícia de Trânsito, até mesmo a Prefeitura num todo, também a ideia de recolher os carros, lutar contra a dengue, esvaziar o trânsito, então é um projeto extremamente importante. Esse projeto tem um alcance social, e tem um alcance de segurança pública. O alcance social dá direito ao cidadão de ir e vir, que hoje as pessoas não conseguiam sair nas ruas, não conseguiriam sair nas ruas, muitas das vezes, porque as calçadas estavam com o carro abandonado sobre elas. E também por segurança, porque ele torna sendo um local de onde pessoas que provocam ato inlícito se escondem e provocam o lado também de saúde pública, que é a doença. Então, resumindo, é um projeto que tem um alcance social, um alcance na área de segurança, e dá cidadania a quem tem direito. Então, é um projeto importante. Dizer, Osécio, que muitas das pessoas que perceberam a importância da lei, que tinham seus carros abandonados, já recolheram, mas você percebe que tem uma parte que ainda insiste, e aí é que vai entrar a força da lei, através do poder público constituído, para atirar esses carros. Então, eu acho que o vereador foi muito bem quando ele pensou nessa lei. Eu acho que foi bem, porque a gente jogava tudo para cima da polícia militar. Polícia, pelo amor de Deus, tem um carro abandonado aqui. Agora já não. Mostra lá as imagens de novo, que com base nelas, a gente vai encerrar essa entrevista, dizendo o seguinte, isso aí, gente, não é só o carro abandonado. Isso pode ser produto de roubo, né, aspirante? Pode ser várias coisas, várias possibilidades nesses carros abandonados, né? Exatamente. Pode ser produto de furto, de roubo. Pode também, pessoas estar fazendo uso de entorpecentes naquele recinto, né, no carro. Pode, como o vereador falou, ser um alvo mesmo, né, do foco de dengue, questão de saúde pública também, além de segurança mesmo, a pessoa fazer uso de entorpecente, furtar algum objeto, ou até mesmo esconder o entorpecente naquele carro. Então, assim, nós alertamos a vizinhança, nessa situação, observa se o carro, periodicamente está ali, há quanto tempo, mais ou menos? Liga-se de 90. Ainda é recomendável ligar para a polícia, então, para informar, tem um carro aqui que já está há mais de 10 dias, então, ainda é recomendado. Ainda é recomendado, com certeza. Vale ressaltar que abandono de carro é diferente do veículo estacionado, é muito comum recebermos ligações. É bom registrar isso. É bom registrar e enfatizar, porque, às vezes, as pessoas se sentem incomodadas mesmo. Está ali em frente à residência dela, não está atrapalhando ela a entrar e sair da garagem, mas, simplesmente, se sente incomodada. É o direito de ir e vir do cidadão. Contudo, existe a questão do abandono do carro. Perceberu que o carro está abandonado, faz contato via 190, que nós estaremos tomando as medidas cabíveis, para a sua segurança, segurança de todos. Então, e agora, com força também de uma lei municipal. Então, fique atento aí, dez dias, o seu carro já corre o risco de ser até guinchado. É, e vai para um pátio, que a Prefeitura, obviamente, junto com as autoridades competentes, vai gerir isso, vai resolver isso, para onde vai, que pátio que vai, mas não vai ficar abandonado mais na cidade de Linhares. Obrigado por ter vindo à Ronda. A Polícia Militar que agradece por esse espaço, e dizer que é sempre um prazer também estar trabalhando em conjunto com a Prefeitura, que a Prefeitura, ela se preocupa muito, principalmente, Secretaria de Segurança, Secretaria de Saúde, a atitude do vereador de ter esse projeto de lei, porque outros municípios do nosso estado, já tem como Cariacica, Vitória, então, assim, é muito interessante também estar trazendo para Linhares, para a gente estar combatendo esse problema, né, de abandono de carro. Que é um problema. Ô, gente, daqui a pouco eu volto, sabia que o município, vamos falar mais ainda do município? O município registrou muitas imagens pela cidade. Verdade, muitas imagens de crimes, muitas imagens que ajudaram a Polícia Militar. Daqui a pouco eu trago essas informações. De volta, hoje eu estou recebendo presenças ilustres e muito importantes para a sociedade. É de interesse público, não é? Talvez não seja de interesse total do público, mas é de interesse público, é de Val Santana, tudo bem? Tudo bem, José, boa tarde. É sempre bom tê-lo aqui. Olha, eu quero mostrar agora imagens de ocorrências que foram registradas pelas câmeras de vídeo monitoramento. Vamos mostrar? São imagens muito importantes que eu vou dizer por que eu estou fazendo essa abordagem, para a gente fechar bem o programa de hoje. Existiu um período, no período de 2015, a polícia registrou ou teve o aparato de muitas imagens que foram importantes para ela própria, não é? E registraram isso aí que vocês estão vendo. Muitas abordagens, muitos flagrantes também. Edival, isso mostra de fato para que servem as câmeras aqui na cidade. É, Medio José, hoje nós estamos aí com praticamente 80 câmeras instaladas, nem todas, muitas, talvez, estão em manutenção, mas é uma ferramenta de trabalho muito importante para o município e também para a polícia militar. Porque se, para ter registro do ano passado, de janeiro a dezembro, foi 1729 ocorrências registradas. Ao longo do ano todo. Ao longo do ano todo foi isso aí. 1729, várias filmagens, mas ocorrências sérias, e que teve nesses daí, 725, é a abordagem. Porque quando hoje os nossos, as pessoas estão lá no monitoramento, veem o assunto, imediatamente, passam para a polícia militar e para a guarda municipal. Eles vão logo. Então, é uma ferramenta de trabalho muito importante para o município. Hoje, que nós temos as ferramentas de trabalho, temos ajudado muito a ilustrar muitos crimes. A filmagem, quase que diariamente, nós fornecemos, por dia 2, 3, para a polícia civil, nos inquérito. Para iniciar a investigação. Sim. Olha o que nós estamos mostrando aí. Por exemplo, esse pessoal aí era suspeito de alguma coisa. Saiu na televisão lá dos guardas, ó. É do município essa imagem. Não é da polícia, não. E a polícia civil pode requisitar, não é? O mais interessante, é que muitos crimes são elucidados através dessas imagens. É importante o povo saber disso. Sim. Nós recebemos diariamente, 2, 3, 4 pedidos da polícia civil, de filmagem de câmeras, porque hoje nós temos abrangência lá do Canivete, Planalto, Interlagos, Araçá, Centro, até Bebedouro. Nós temos câmeras vigilantes, em todos esses bairros, no aviso. Temos câmeras nesses bairros todos. São câmeras instaladas em pontos estratégicos, que houve estudo, não foram colocadas aleatoriamente, foi através do setor de inteligência da polícia civil. Teve estudo para isso, não? Houve estudo. Não foi de qualquer jeito, não. É o maior fluxo. Então, essas câmeras hoje auxiliam muito também na elucidação de crimes. A polícia civil, diariamente, nos solicita 2, 3, 4 filmagens para elucidar crimes. Então, isso é uma constante. E fora as abordagens que a polícia militar também faz, quando, durante a madrugada, o nosso pessoal chama a nossa guarda civil e ela imediatamente já também aciona a polícia militar. Então, isso daí é uma ferramenta de trabalho muito importante. É tecnologia... E tem dado resultado. Tem dado resultado. É tecnologia a favor da segurança pública. É isso aí. Ô, gente, eu fico triste às vezes, sabe com o quê? Existem municípios que estão com essa ferramenta engatilhada para colocar em prática. Você viu lá as imagens que nós mostramos da ponte que dá a saída aqui da cidade e vai para Rio Bananal? Põe lá de novo essa imagem. Essa foi o último flagrante. Isso foi uma briga, gente. Que todo mundo ficou dizendo assim, nossa, que imagens fortes. Quer saber o que aconteceu com esse pessoal? Tudo liberado. Assinaram termos circunstanciados, foi todo mundo embora. As imagens são tão fortes que eles foram até liberados. Mas isso foi uma briga. E para a polícia é um crime de menor potencial ofensivo. Mas não é isso que eu quero dizer, não. O que eu quero dizer, olha a presença da guarda aí. Às vezes nós questionamos, para a gente fechar, às vezes nós questionamos esse tipo de trabalho. Para que serve a guarda? Para que serve esse vídeo monitoramento? Para que serve esse negócio? É melhor não ter? Tem gente que fala isso. É melhor não ter? Eu já acho que não. Eu acho que esse resultado de quantos? 1.700 e alguma coisa. 1.729. 1.729. Acabou ocorrendo 1.725 abordagem. Porque hoje nós estamos tendo uma parceria muito grande, a Polícia Militar, com a Guarda Civil, com a Secretaria de Segurança, com o Conselho de Segurança. Uma parceria excelente. Isso tem que dar resultado. Você vê por aí o índice de criminalidade, como baixou o nosso município. E vamos baixar. Também por causa disso. Também. E vamos baixar. Pode ter certeza. Nós vamos segurar esse índice de criminalidade lá embaixo. Mas tem certeza que com esse trabalho que hoje a Polícia Militar está fazendo, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal também em conjunto, nós vamos baixar. Pode ter certeza. Nós vamos ter um índice de criminalidade mais baixo dos últimos anos. Vai ser o ano de 2016. E nós esperamos isso. Aí, para eu fechar aqui, o município de Soretão, que tem muita gente me acompanhando lá, tem as câmeras, estão lá instaladas, só tem que até agora nada está funcionando. Inclusive, o último homicídio que aconteceu lá, a informação que eu tive, é que muito próximo tem lá o olhão lá do governo do Estado. Só tem que não estar funcionando. Se não funcionar, aí não tem jeito. Edivaldo, obrigado por ter vindo ao Ronda. Eu que agradeço a oportunidade, José, e estamos à disposição. Valeu. Ó, Ronda fica por aqui. Um abraço para todos vocês. Amanhã, se o nosso sublime Deus permitir, estarei de volta. Até lá. Tchau, tchau.